Maria Fita, Tico-Tico-Rei-Cinza e Abre-Fecha são alguns dos nomes populares do Lanio Pileatus. Encontrado na Caatinga e em outros biomas, esse animal tem o bico forte e resistente e se alimenta de sementes. Tanto o macho quanto a fêmea dessa espécie apresentam um topete, mas só o do macho é vermelho. Quando se sente ameaçado, o Tico-Tico-Rei-Cinza levanta o topete e abre na tentativa de se defender do predador. Tico-Tico-Rei-Cinza